A filha de Saúl, qual o nome dela? Mikau. Davi não queria Mikau. Ele não estava quando foi feita a proposta, quem matar o gigante casa com a minha filha, ele chegou depois. Davi mata Golias, Saúl disse, a minha filha Mikau é tua. Davi disse, mas eu amo Merabe, eu não amo Mikau, mas matou o gigante, vai levar minha filha de presente. Davi tentou engravidar Mikau e ela não engravida. O cara mata o gigante para ganhar uma mulher estéreo. Davi fica triste porque ele não pode ser pai, porque a mulher dele não pode dar um filho para ele. Mikau era estéreo, morreu e não teve filho. Mas escuta isso, quando Saúl estava como rei, Saúl matou muitos gibionitas, ele quebrou a aliança, ele foi muito do mal. Quando Davi assume o trono, Davi quer reatar a aliança com os gibionitas. Davi disse, o que é que eu posso fazer para vocês reatar a aliança com a gente, para um não ficar matando o outro. O gibionita disse, Saúl matou mais de mil famílias, junto com seu exército, quebrou a aliança, não teve pena e piedade. Mas Davi com você eu quero reatar a aliança. Mas é o seguinte, eu quero sete homens da casa de Saúl. Dos sete homens da casa de Saúl, dois eram filhos de Merabe. Esses sete homens tinham que ser enforcados para a aliança ser feita. Davi escolhe sete homens, dois dos sete eram filhos de Merabe. Se Davi casa com Merabe, ele ia ser pai, mas depois ia perder os filhos. Então para de reclamar, quando a coisa ruim bater na tua porta. Muitas das vezes a coisa ruim quando bate na porta, não é o diabo. É a permissividade de Deus para ajustar algumas coisas na nossa vida. A gente reclama muito pelas coisas ruins que sobrevêm sobre a gente. Mas a gente nunca faz uma avaliação, por que aquilo chegou a acontecer? Quem está entendendo, diga bem. Então Davi, irmão, ele não perde dois filhos com Merabe. Porque ele não casa com ela e não pode ter relacionamento com ela.